Tudo bem com vocês, pessoal? Olha aqui esse combo com vários implementos para corte, roçado, para capinar. Está ali, vai uma lâmina de aço ali dentro daquele frasco verde, aquela embalagem verde. Vai esse porta-nalho, olha o tanto que é interessante. Isso corta que é uma beleza para você podar grama. Esse porta-nalho, muito simples para você estar trocando, não precisa estar desmontando nada, está certo? Vai esse disco de seis facas, que tritura mesmo. Outro carretel de nalho e vai essa mini inchada para você estar coroando aí todo tipo de plantação que você quiser, mas faz um trabalho muito bom. Tem vídeo eu trabalhando nela no canal. E de brinde vai uma tampa de partida, porque o dia que der defeito em uma partida, você não vai ter que comprar partida, está certo? Marca touro, 62 cilindradas, 2.8 em HPs, gasolina, óleo, dois tempos e aquela máquina top que nós passamos para frente aqui todas as semanas. 990 reais, está aí. 990, competindo com os grandes sites aí. Aquela inchadinha é só o filé e ela vai com limitador, para você estar limpando as suas plantas aí e não estar derrubando a planta. Ela vai com esse limitador. Você pode encostar na planta, que ela vai limpar encostadinho, mas não vai ferir a planta. Brinde e tudo mais. 990 reais. É a 5 e 1 da touro. É o combo 5 e 1. Entra em contato agora e amanhã nós já estaremos fazendo o envio para você. Ok? Inscreva no canal, deixa o sino acionado e sempre nós temos promoção. Tem dia que são dois vídeos. Hoje mesmo pela manhã eu já postei o vídeo do nosso curso completo Concerto de Roçadeiras. E agora na parte da tarde, hoje, quinta-feira, eu estou postando esse vídeo promocional com esse combo 5 em 1. É a touro botando para quebrar. Entra em contato agora e vamos fazer o envio para você.